Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltaram de lá O patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltaram de lá Foram passear Quem foi, meu amor, não Quem foi? Mamãe tá aqui Olha a mamãe aqui Vamos cantar os patinhos Vamos cantar os patinhos Vamos lá Cinco patinhos foram Passear Além das montanhas para A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para Gritar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para Quá, 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 quá A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou A mamãe gritou Quá, 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 quá Por que você está chorando Por que você está chorando O patinho vai voltar Volte o patinho Chore não, meu amor Tá bom